Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Priburgo e desta vez telespectador trata-se do setor que gerou mais empregos em nosso município. Segundo informações do CAGEG, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Cadastro Este, pertencente ao Ministério do Trabalho, o setor que gerou mais empregos no município de Nova Priburgo foi o setor da moda íntima. Foram 864 novas vagas criadas no setor do período de janeiro até novembro. Então, está aí de parabéns o setor da moda íntima. A gente cumprimenta a nossa Luzia Falcão, lutadora incansável pela categoria de moda íntima em Nova Priburgo e região, protejando principalmente os nossos trabalhadores e tornando também a relação entre o trabalhador e os donos das confecções, os empresários, uma relação de respeito e de cordialidade. Eu fico muito feliz de saber que o setor do vestuário foi o que mais empregou na cidade, foi aquele que participou do crescimento do estado do Rio de Janeiro como um todo e a expectativa é que no próximo ano, na Convenção Coletiva de Trabalho, não venham com propostas que realmente não venham valorizar os trabalhadores do setor. O que nós esperamos do Sindicato Patronal é um retorno para esses trabalhadores que tanto trabalham, tanto doam o seu sangue e suor para que o setor se desenvolva. Então, a expectativa para o próximo ano, eu posso considerar que venha a ser bem melhor, uma vez que o setor teve um crescimento e uma contratação que foi o segundo melhor do estado. Então, só posso esperar o melhor para o próximo ano nas nossas negociações. Um abraço. Parabéns ao setor de moda íntima, parabéns à nossa amiga Luzia Falcão pelo trabalho de excelência desempenhado no município de Nova Friburgo. Lembramos então ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí, basta você acessar. Tchau. Tchau.